A Anatel fez uma cartilha para o consumidor. Por que vocês precisam conhecer a cartilha? Porque provavelmente os clientes de vocês vão conhecer a cartilha, não vão ler o regulamento. Vão olhar para a cartilha e da cartilha vão deduzir o que é que eles têm direito. Então, essa cartilha está disponível no site da Anatel e ela faz um alerta logo na sua primeira página dizendo para o consumidor que agora ele tem novos direitos assegurados. Eu não diria novos direitos, mas é assim que estão tratando o tema. Então, isso dá muito efeito na mídia, dá muito efeito nos órgãos de defesa do consumidor, dá muito efeito político. Então, preparem-se. O que tem mais aí? Vamos ver. Os tópicos que eles colocaram no manual. O regulamento tem mais de 100 artigos. Então, obviamente que eles não poderiam fazer uma cartilha com 100 tópicos, eles fizeram cartilha com alguns tópicos. Os que mais chamaram a atenção, os que mais, digamos, são considerados importantes foram colocados na cartilha. Então, o primeiro que é chato e impactante é o chamado cancelamento automático. Artigo 15. A Anatel entendeu que, até pelas brincadeiras, a gente já tem até comercial, que o cara é torturado tendo que telefonar para a operadora para cancelar o plano. Então, por causa disso, a Anatel entendeu o seguinte, cara, isso tem que acabar. O cara vai ter um jeito de fazer o cancelamento automático, seja ele com o operador, ou seja sem auxílio ou sem intervenção do atendente. Vai fazer no site ou vai fazer na URA. E isso é uma obrigação que está colocada para todos os prestadores. É polêmico, porque vocês sabem que o ato de cancelamento é um momento de raiva, normalmente do consumidor, e aqui ele não vai ter nenhuma chance de conversar com o operador antes. Aliás, a Anatel fez questão de evitar que ele tivesse que conversar com o operador para anular seu serviço, para cancelar o serviço. Em compensação, quando esse cancelamento é feito sem o operador, ele deve ser realizado em até dois dias. Se for feito no operador, é imediato. Se ele for feito sem a intervenção no operador, ele tem que estar efetivado em até dois dias. Significa que você tem dois dias para tentar fazer o cara mudar de ideia. Não acho que isso ajuda, porque eu acho que depois que ele cancelou, ele começar a receber ligação de volta, pedindo para ele descancelar o que ele cancelou, não vai ser muito, não vai deixá-lo muito satisfeito também. Outro ponto que está na cartilha, a retorno da ligação descontinuada. A Anatel entendeu que os call centers estão com um atendimento muito ruim, e que, por várias vezes, você está fazendo um pedido, está lá tratando, o call center, a ligação cai, você tem que começar tudo de novo. Então, para evitar essa situação, está criada uma obrigação, você é obrigado a retornar a chamada se ela cair. E tem um prazo para retornar essa chamada. complica razoavelmente a sua operação de call center. Nem todos os call centers são capazes de fazer isso, e muito mais. Se você estiver transferindo a chamada, se ela cair, quando você estiver transferindo a chamada de uma posição para outra no call center. Mas a obrigação está posta. E tudo isso depois, obviamente, vai ser objeto da fiscalização da Anatel, então, imaginem os itens de controle que vão aparecer aí. Outro, em relação a pré-pago, especificamente para o celular, mas se aparecer serviço pré-pago em outras modalidades, provavelmente vai ser estendido, é a questão da validade do crédito. Então, havia uma preocupação com a Anatel, que era o usuário entender por quanto tempo o crédito é válido, e principalmente saber quando está se esgotando o prazo de validade do crédito dele. Então, foi criada essa regra. Ela atinge diretamente o serviço pré-pago celular. E cria algumas outras formas de relacionamento. Então, o SMS começa a ser usado para o usuário pedir informação para a operadora. Promoções valem para todos. Isso aqui foi uma bomba, é um desastre. Porque qualquer promoção que você tenha para tentar trazer novos clientes para a sua rede, por essa regra, ela é obrigatoriamente estendida a todos os seus clientes. Então, você... É uma regra que, na maioria das pessoas que eu falei, elimina a possibilidade de fazer promoção para novos clientes. Mas ela está posta. Tem uma ação na justiça pedindo anulação dessa cláusula, mas, por enquanto, ela está no regulamento. E tem uma liminar de uma ação específica suspendendo para algumas operadoras a aplicação dessa cláusula. Mas ela é bastante impactante, porque ela elimina a possibilidade de você fazer uma oferta para um grupo determinado. Fez oferta, ela é válida para todo mundo. Vocês viram que é muito mais que defesa do consumidor. Transparência na oferta. Aí, o entendimento da Anatel é o seguinte, o pessoal vai ao cliente, diz para o cliente que ele vai receber uma coisa e entrega a outra. Bem, resumidamente, esse era o problema que eles queriam resolver. E aí decidiram que você vai ter um documento formal, bonitinho, organizado, que é a sua oferta para o cliente. Não é o contrato, não é o detalhe todo da operação, mas aquilo que você vai vender tem que estar escrito, formatado, num documento que tem que ser apresentado para o seu cliente. E é esse documento que você tem que atender quando você presta o serviço. Não dá para fazer oferta de um jeito e prestar o serviço de outro. Isso acabou sendo formatado, tem um padrão, tem uma modelagem para esse documento. Contestação de cobrança. Um outro item que teve um debate bastante grande. A Anatel quer acelerar e resumir as alternativas para o assinante fazer a sua contestação e principalmente ter valores ressarcidos. Aqui houve muita discussão, mas basicamente o que você tem é um prazo quase que imediato para suspender cobranças indevidas e as cobranças que tenham sido feitas indevidamente têm que ser devolvidas em dobro e por quem emitiu a fatura. Não interessa mais se você está faturando o serviço de um terceiro. na sua conta você responde pelo pagamento do que está na fatura. Nas operações de SM isso não acontece, mas nas operações que envolvem a STFC, por exemplo, você tem serviço local e serviço de longa distância. E normalmente o operador de longa distância é escolhido pelo usuário e é cobrado na mesma fatura. Então o ressarcimento de cobranças indevidas de longa distância, que é um serviço que não é da modalidade local, vai ser ressarcido pela modalidade local na conta da modalidade local. Mais um probleminha. E depois, no final da cartilha, ela só faz um anúncio, que provavelmente deve ter uma outra cartilha depois, para aquilo que ficou para depois, porque tudo isso está valendo. Isso que eu coloquei para vocês já está em vigor. O que ficou para depois? Entrega de histórico das relações com o operador, você vai ser obrigado a manter o histórico das relações de cada cliente seu com a sua empresa e esse histórico tem que ser um histórico de até três anos. Isso significa que você vai ter que organizar esse histórico e guardar, armazenar essa informação e não é pouca informação. disponibilização de informações para comparação de ofertas. Que é um item que está agora sendo discutido lá na Anatel. Aliás, uma reunião que está acontecendo lá hoje e amanhã. Anatel pretende que qualquer um que queira possa montar um comparador de ofertas. os sites que vocês conhecem de comparação de preços poderiam fazer comparadores para serviços de telecomunicação. Então, ela criou uma obrigação que é disponibilizar a informação para esses caras poderem fazer essas comparações. Essa disponibilidade de informações é grande. Só para vocês terem uma ideia, a primeira planilha que a Anatel apresentou para o SMP e o STFC tinha 40 colunas. Então, as informações vão desde o plano de serviço, o número do plano, o valor do serviço, a tarifa por minuto, as diferentes tarifas que possam ser aplicadas, até no caso do SEAC e a lista dos canais. Então, essa é uma obrigação e essa informação é uma informação que a Anatel pretende esteja em um formato digital e disponível para qualquer um que queira também colocada no site das prestadoras. espaço reservado para o consumidor é outra obrigação você ter dentro do seu site uma área reservada para o consumidor onde o consumidor vai ter tudo armazenado a respeito dele. Perfil, consumo, relações com a operadora, etc. Na verdade, um arquivo eletrônico acessível pelo usuário via o site da operadora sobre o seu histórico, seu relacionamento com a operadora. Depois tem uns detalhes porque, óbvio, se você tem isso no site você armazena enquanto ele é cliente e depois que ele deixa de ser cliente você é obrigado a manter o acesso e as informações por mais seis meses. Gravação de todos os atendimentos telefônicos. Quer dizer, tudo que for relacionado ao seu call center, aos seus clientes, todas as ligações são gravadas agora, todas. Qualquer que seja o motivo da ligação. E essas gravações têm que ser mantidas também por um certo período. mecanismos de comparação das próprias ofertas, quer dizer, você, além de ter informação para outros que queiram montar esse sistema de comparador, dentro daquilo que você oferta no seu, na sua operadora, você vai ter que montar um comparador de preços entre os seus vários planos. A intenção da Anatel é que dentro da área de cliente existe um perfil do cliente e o cliente possa usar aquele perfil para escolher o plano que mais lhe convém. Canal comum de atendimento para todos os serviços, quando o serviço for combo, é uma outra tendência que está aparecendo no regulamento. A Anatel quer tratar o combo como um serviço só, em tese. O que significa isso? Eu atendo do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo lugar, todos os serviços. E tem outras coisas estão no regulamento, eles têm datas de reajuste iguais, eles são ofertados sempre em pacote, eles não podem ser desmemorados. Tem um conjunto de regras para o combo que vão aparecer exatamente na hora que este tema estiver detalhado. E, por fim, nova, não são regras, mas como é que vai funcionar os seus representantes de marcas, suas lojas ou seus terceirizados de venda. Houve uma discussão muito grande com relação ao que é loja, o que é um terceirizado. Para Anatel é o seguinte, se está lá com o papel que tem o nome da sua operadora é seu representante. E aí responde as regras. Não interessa muito o que ele está fazendo. Se ele está vendendo, se ele está ofertando, fazendo propaganda, etc., ele responde a sua operadora. E aí tem um conjunto de regras para essa coisinha funcionar. Então, isso é o que ela divulgou na cartilha. Como é que isso foi apresentado para as prestadoras? Para quem não viu. Então, tem um regulamento novo, a estrutura do regulamento é essa, tem disposições gerais, direitos e deveres dos consumidores, depois entra em atendimento, oferta e cobrança. Que são os três grandes tópicos dentro do regulamento. Que é o que detalha todos aqueles itens que estão lá na cartilha. Como é que esse regulamento foi montado? A Anatel fez uma mescla dos regulamentos dos vários serviços, mais uma passeada pelo mundo inteiro e catou várias coisas que são usadas em diferentes atos do consumidor. Tem um pedaço da Austrália, tem um pedaço da Inglaterra, tem um pedaço, tem um pouco de tudo aqui. E aí montou esta modelagem. Esses três tópicos são mais ou menos consenso em todos os reguladores. é o que cria o maior problema com o relacionamento do consumidor. É atendimento, oferta e cobrança. Então, o que realmente é diferente é o quanto o regulador interfere em cada um desses itens. Ele revoga vários dispositivos dos regulamentos anteriores, então, por isso, ele é um regulamento que pode causar uma certa confusão. Ele tem um anexo que lista o que ele revoga dos outros regulamentos. E ele revoga quando ele entrar em vigor, o item específico do regulamento aqui entrar em vigor. Então, você tem que ler, na verdade, dois regulamentos agora. O seu regulamento específico de ACM ou de STFC ou de SEAC, mais este regulamento para entender o que fica. A outra coisa que foi acrescentada, ele não tinha, os outros regulamentos eram mais genéricos, é esse detalhamento dos direitos e deveres dos consumidores. A ótica que foi aplicada foi essa. Consumerista, ele não fala de cliente, ele fala de consumidor, é um, minha visão particular, é um complicador porque a definição de consumidor da Anatel não é a mesma usada pelos órgãos de defesa do consumidor, mas, e tem obrigações diferenciadas para pequenas e microempresas. A gente vai falar disso, que é, eu vou, deixa eu até permitir aqui adiantar uma coisa. diante do fato de ser um regulamento voltado para o consumidor e com aquela cartilha, como é que vocês acham que vocês vão explicar para o consumidor que no seu caso você não precisa garantir nenhum desses direitos para ele? Só para vocês pensarem. Bom, direitos e deveres do consumidor, o capítulo foi inserido não na consulta pública, foi depois, o regulamento foi bastante mexido depois da consulta pública. e ele é bem geral, mas faz uma lista bastante grande, reproduz o que está no Código de Defesa do Consumidor e mais algumas demandas dos PROCONs. Então, tem uma lista razoável de tópicos para os consumidores usarem para reclamar das prestadoras nesse capítulo. A proposta que foi incluída também foi esta, que foi uma novidade, que é evitar que você recebesse no seu celular propaganda. Sem consentimento prévio, livre, expresso. Não sei como é que vai fazer isso, mas apareceu mais esta regra. Recisão, na verdade, está lá na questão do tratamento do contrato, é o primeiro item que aparece na cartilha também, por atendente com efeito imediato e de forma automática, via telefone, URA e sites sem intervenção do operador com os dois dias que foram colocados. Volto a dizer, esse item deu muita discussão porque ele não é fácil de implementar e muito menos de registrar. Ele tem consequências bastante sérias e vale para a pessoa jurídica. Não se faz diferença no consumidor, pessoa física e pessoa jurídica. E na pessoa jurídica, vocês sabem, existe um complicador bastante grande porque os contratos não são contratos pequenos. e você tem a chance de ter um contrato enorme de uma pessoa jurídica e cliente sua cancelada automaticamente sem o cara nem conversar com o atendente seu ou com o gerente do contrato ou seja lá com quem for. O espaço reservado para o consumidor, aquele que eu mencionei antes, tem esses detalhes todos aqui que tem que aparecer lá. Você tem que armazenar e organizar para que o cliente tenha acesso. cópia e sumário. O sumário do contrato é aquela oferta que você faz. Quando você vai vender, você apresenta um sumário, que é o que ele está tratando aí, a própria cópia do contrato. Plano de serviço. A Anatel não tratava a figura de plano de serviço como obrigação. O plano de serviço existia só no STFC. A partir desse regulamento, o plano de serviço é obrigatório para todos os serviços. Você vai ter que criar planos de serviço, dar nome e número e informá-los à Anatel. Você também não tinha que fazer isso. mas vai ter que fazer porque agora vai estar tudo cadastrado e registrado em termos das ofertas que vão ser feitas. E lá dentro do espaço reservado, além dessas informações, histórico de demanda, solicitação das cópias, perfil de consumo, acompanhamento de uso do serviço durante sua fruição. O que se espera aqui que você consiga através desse espaço reservado? Por exemplo, no caso de telefonia, verificar quantos minutos você consumiu, se a tua franquia está valendo ainda, se sobrou na sua franquia ou não, se for SEAC, o que você viu de pay-per-view, o que você vai ter que pagar de adicional. E no SM, o que você gastou de banda, o que você não gastou de banda, de coisas desse gênero. E também vai valer o cancelamento automático nessa área. está vedado condicionar o acesso a essa área de qualquer jeito, está possível, ele tem que ser aberto e gratuito, aberto no sentido ele é exclusivo do usuário, mas sem nenhuma barreira para o usuário fazer esse acesso, e a garantia de acessar essa área mesmo depois de seis meses de estar desconectado do prestador. Atendimento por telefone, teve uma série de discussões, tem uma série de regras para fazer o atendimento telefônico. E lembra da questão das gravações, agora as gravações têm que ser armazenadas pelo menos seis meses. A prestadora tem que retornar a ligação, vai fazer recebimento de chamada fixa e de imóvel, e a rescisão para o atendente é de forma automática. Notem que o atendimento, o seu atendimento vai ficar mais caro. Não tem jeito, ele vai ficar mais caro. Vai mais caro porque você vai ter que receber chamada de imóvel e ela custa mais caro e porque você vai ter que armazenar muito mais informação do que você armazena hoje. O que eu faço? Voltou. atendimento no estabelecimento. Tem outra discussão que é antiga na Anatel que é a loja. Só que esse regulamento foi além da loja. Aquela barraquinha que faz venda de produto também é atendimento em estabelecimento. Então, o atendimento em estabelecimento é qualquer coisa que use a logomarca da empresa para qualquer atividade. então tem estabelecimento associado à marca da empresa não precisa ser da empresa e o atendimento em todos os municípios é uma obrigação do STFC. Quem tem licença de STFC tem que ter atendimento em tudo quanto é município. O que isso atrapalha? Vocês vão ter uma das grandes vantagens dos pequenos operadores esparramados pelo Brasil era que as grandes empresas lidavam pouco com seus clientes. Davam pouca atenção aos seus clientes e você conseguia desenvolver um atendimento melhor. Você vê que as obrigações aqui estão empurrando as empresas para atenderem melhor seus clientes. Atendimento presencial o que você faz na loja como é que você resolve essas coisas dentro da loja tudo aquilo que for demanda que o assinante pode fazer por telefone ele tem que poder resolver na loja. se ele faz por telefone ele faz na loja. A regra é simples assim. E não vale ir para a loja para mandar ele para outro lugar. Tem que atender na loja. Nas concessionárias de STFC e de SMP aí existe uma regra para a colocação desse atendimento presencial em regiões com mais de 100 mil habitantes e uma loja para cada 400 mil habitantes. Então, notem vem aqui uma obrigação de aumento de presença de atendimento presencial para todas as operadoras e a outra coisa que está na regra bom seria se valesse para banco é que você tem que atender o cara em 30 minutos. Não dá para ter uma fila interminável lá na loja. Volto a dizer para vocês imaginem que tudo isso vai ser fiscalizado. Estabelecimentos associados à marca da prestadora qualquer estabelecimento associado exclusivamente à marca aí vale loja exclusiva regras diferentes entre dois grupos de prestadoras. Então, as autorizadas de STFC, SM e SEAC podem trabalhar com acesso remoto e especificamente as concessionárias não tem que ter atendimento presencial. Mas, de qualquer forma se tiver loja você vai ter que dar um protocolo de atendimento para o cliente na loja. Aqui é só um detalhamento da regra eu vou passar rapidamente porque não o tempo vai estourar. Disposições gerais a apresentação da oferta a apresentação dos planos então você tem que botar todos os planos na sua página de internet as ofertas tem que estar disponíveis a todos os interessados não tem oferta que não não possa ser usada por qualquer um. Consumidor e inadimplente agora você tem uma obrigação tem que ter um plano específico para ofertar no caso do inadimplente o inadimplente não fica desligado ele migra para um plano que atende os inadimplentes isso não não quer dizer que você não possa oferecer um plano pré-pago por isso por isso que tem aí a vedação se a oferta for pré-pago dispensado a homologação dos planos de serviço pela Anatel mas eles têm que ser comunicados com antecedência de dois dias úteis antes de botar no site então antes de botar o plano no ar você tem que passar para a Anatel dois dias úteis de antecedência a regra do STFC é diferente era a única que tinha a regra aliás para isso contratação o sumário com a sua oferta que tem que ser entregue ao consumidor no momento da contratação e você tem que garantir um protocolo que identifique que você entregou isso para ele comunicado de alteração e extinção de planos tem que ser feito com antecedência mínima de 30 dias os comos é um só contrato valor discriminado e com ou sem finalização informação do valor avulso de cada serviço e reajuste em data única aqui você tem um problema essa data única também é uma baita discussão o STFC tem uma data pré-determinada para reajuste de contrato porque tem uma concessão a data do STFC portanto não muda se você tiver um combo que tem o STFC isso significa que seu reajuste é só na data do STFC e aí tem uma outra regra você não pode fazer nenhum reajuste antes de completar os 12 meses então o seu primeiro reajuste vai ter que ser ajustado para depois para poder atender essa regra para quem estiver operando como o pré-pago tem algumas particularidades que eu mencionei a vocês acho que pode passar mais rápido aqui apareceu um outro tópico que é a proibição da cobrança antecipada a pós-pago até entendeu que é sempre cobrança após a prestação do serviço em vários serviços se utilizava a cobrança antes da prestação do serviço ou no meio da prestação do serviço não pode mais esse item também é uma baita contestação porque para as empresas que estão em operação e que tenham uma cobrança antecipada isso tem um impacto no resultado do ano terrível a fatura tem que ter um campo de mensagem importante você tem que mexer na sua fatura lá e acrescentar um campo que vai ser usado para se comunicar com o seu consumidor principalmente mandando esses alertas que além daqui você pode mandar por e-mail pode mandar por SMS mas tem que estar na conta também e outro item importante é comunicá-lo quando a franquia estiver prestes a se esgotar vai ter que criar uma régua e começar a acompanhar achar que a franquia se esgote para quem oferece banda larga com franquia esse é mais um probleminha a contestação de débitos ficou possível agora em até três anos aumentou o prazo a emissão de um novo documento de cobrança a emissão de segunda via de cobrança é sem ônus para o cliente e a ausência de resposta da contestação em prazo de 30 dias a prestadora devolve em dobro o que tiver questionado se já tivesse sido pago o regulamento que eu falei para vocês tem mais de 100 artigos é bastante complexo o que ele fez ele criou um grupo de implementação que a gente participa para tratar de entender como é que o regulamento funciona na prática porque ele tem muitas frases do tipo imediatamente palavras do tipo imediatamente de imediato quando possível e aí a Anatel foi lá para dizer o que é imediatamente o que é quando possível e produziu um manual de implementação o regulamento entra em vigor na sua totalidade em 120 dias e significa 10 de março do ano que vem está tudo valendo como é que está sendo preparada a fiscalização do RGC em cima dos manuais de implementação eu não vou mostrar até porque o tempo já deve estar estourado mas só para vocês terem ideia o que é o manual o manual pega o regulamento e faz uma coisa como esta aqui ele vai lá no artigo do regulamento e interpreta o artigo e diz o que é que aquele artigo como é que aquele artigo tem que ser lido então pegar esse exemplo aqui fornecimento de número de protocolo então diz assim todo atendimento deve receber o número de protocolo e ser informado ao consumidor esse é o artigo o que que vem a obrigação é válida para todos os canais previstos no regulamento não está escrito lá em cima mas esse é o entendimento então vale esse número de protocolo em qualquer situação na URA no telefone na internet qualquer que seja o meio prestadoras podem entregar mais de um número de protocolo para o atendimento desde que o consumidor consiga localizar na prestadora os detalhes de atendimento por qualquer número também não está escrito lá em cima então esse não vou conseguir não vou poder ler tudo aqui mas esses detalhes são os que estão discutidos no manual quer dizer tem muito mais obrigação no manual do que no regulamento o manual é muito maior do que o regulamento um outro é a rescisão sem intervenção da atendente vocês veem que cresceu bastante o artigo é pequenininho as observações são várias depois de tudo isso onde é que estão as boas notícias obrigações para as prestadoras de pequeno porte o que estabelece a RGC tem uma pegadinha que eu achei maldosa então ele diz o seguinte tem lá um artigo segundo que é o que trata das definições que diz que prestadora de pequeno porte é toda prestadora de serviços de telecomunicações de interesse coletivo com até 50 mil acessos em serviço falando do STFC em qualquer modalidade ou 50 mil documentos de cobrança no caso do longa distância emitidos pela prestadora de STFC por outras em seu nome considerando ambas as modalidades além desta definição existe um outro artigo no regulamento que é importante o destaque é este aqui apesar do regulamento tratar dessas coisas todas vale para todo mundo ninguém está excluído a lei do SAC e a lei de defesa do consumidor ninguém está autorizado a descumprir as outras leis você pode não cumprir determinados itens do regulamento da Anatel ainda bem se a Anatel pudesse fazer isso seria complicado bom e aí tem dois artigos que falam da isenção do atendimento do regulamento para os pequenos e a faixa de corte como vocês estão vendo aí são 5 mil usuários mil documentos de cobrança no mês o que acontece esse regulamento diz que neste caso a operadora só tem que atender o título 2 capítulo 1 e o título 3 também capítulo 1 bom e as prestadoras dos serviços que são pagos antecipadamente essa não tem nenhuma exclusão tem que atender o regulamento se alguém estiver fazendo cobrança antecipada não escapa de regularizar essa situação o que é o título 2 e o que é o título 3 o título 2 são os direitos e deveres e o título 3 é o do atendimento são os princípios gerais que estão colocados não vou puxar o capítulo 1 que é muito extenso mas o que diz os princípios gerais que é o artigo 5 é isso aqui o atendimento ao consumidor é regido pelos seguintes princípios e aí todo mundo tem que atender inclusive os pequenos confiabilidade transparência clareza e segurança das informações rastreabilidade das demandas presteza e cortesia eficácia e racionalização e melhoria contínua dá muita margem para dizer que algumas coisas que estão não têm que ser atendidas então principalmente quando você fala de rastreabilidade das demandas tem uma regra no regulamento para dar um exemplo assim mais óbvio claro confiabilidade transparência e clareza sumário a área exclusiva do cliente essas coisas todas bom comentários finais aqui para vocês depois fazerem perguntas dizem o seguinte essa brincadeira de telecomunicações é muito complicada as regras são muito pesadas e é preciso tomar muito cuidado com o que você pretende com o seu negócio de telecomunicações principalmente quando você se depara com regras como essa elas são muito impactantes para a sua operação e essa relação com a Anatel é uma relação bastante complicada a Anatel está em Brasília montando regulamentos trabalha com grupos como esse grupo de implementação a maioria de vocês provavelmente nem sabia que existia um grupo desse tipo funcionando quanto menos participar do grupo lá em Brasília para saber o que é que o pessoal está fazendo e o pior não tem só esse grupo tem outros tem um regulamento sobre especificamente acesso a informação de call center tem um outro sobre acessibilidade então tem diversos trabalhos que acabam sendo tratados com a Anatel e ela acaba demandando muito tempo das empresas lá para discutir esses assuntos fiz esses comentários também em 2012 uma apresentação que eu fiz aqui para a BravaNet e elas só se confirmaram e eu continuo achando que a tendência é essa mesma para pior o que significa que aquela separação por serviço que existia antes deve desaparecer esse regulamento é clara claramente a indicação da Anatel que ela vai unificar os regulamentos e quando ela unifica os regulamentos obviamente você tem o STFC e o SMP que são muito regulados que trazem um monte de obrigações para dentro dos demais serviços ela vai se tornar mais intensa óbvia pelo regulamento que está aí e a gente tem imagina que isso tem na verdade um motivo provavelmente o regime público do STFC vai desaparecer então o regime privado que é o que vai sobrar vai ser muito mais regulado do que é hoje a substituição do fixo móvel está acentuando muito a importância da internet e ela começa a ficar na alça de mira da Anatel como um elemento importante então regulação dos aspectos de internet de provimento de internet de PTTs etc começa a entrar na seara da Anatel e regras de infraestrutura começam a ser colocadas e isso obviamente vai ter algum impacto bom e não precisa nem dizer porque os programas dos candidatos de governo todos eles tratam a internet como um dos programas principais de governo então isso é o que está acontecendo bom o o acompanhamento do RGC a gente está fazendo por duas razões primeiro que ele trata da figura do consumidor do seu cliente e apesar dessa diferenciação que o regulamento colocou eu tinha colocado a pergunta antes para vocês como é que você vai dizer ao seu cliente que por você ser uma empresa menor você não atende ou não dá a ele não assegura a ele os direitos que estão assegurados no regulamento para as operadoras maiores isso vai acabar virando um diferencial competitivo favorável às empresas que atendem o regulamento isso já está acontecendo entre as grandes elas já começam a usar o regulamento como um diferencial eu atendo você melhor porque eu atendo o regulamento da Anatel do consumidor então esse é um elemento que vocês vão ter que pensar muito algumas empresas com quem a gente tem contato a gente começou a dizer o seguinte é bom pensar em como conseguir atender o regulamento talvez não na mesma dimensão ou na mesma proporção mas como atender o regulamento porque ele pode tirar um diferencial competitivo bastante forte e ele ele está em vigor já apesar dos debates e dos itens que estão sendo levados para o judiciário a discussão de implementação continua e a gente tem itens mais importantes e mais delicados que vão valer a partir do final deste ano e principalmente do início do ano que vem então é bom vocês ficarem atentos porque a Anatel fez uma parceria com todos os PROCONs e também com os ministérios públicos divulgando essa cartilha para que eles auxiliem na fiscalização tá então vocês vão ter provavelmente um movimento que tem várias motivações mas um movimento que não é só a fiscalização da Anatel vocês vão ter esses outros órgãos também debatendo e discutindo essa questão do consumidor porque parece que é um elemento importante em vários lugares acredito que não é diferente aqui em Minas em São Paulo e em Brasília por exemplo o que mais se fala só perde para o setor bancário o setor de telecom é campeão de reclamação em PROCONs e tudo mais as ações são as montanhas e tudo mais